E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, acabou de lançar o LOL, é isso mesmo, já baixei, eu já até entrei na brincadeira aqui, rapaziada Tá aí na tela pra vocês, aí vocês terem uma ideia, caraca, moleque doido, é rapaziada, eu tava esperando isso há muito tempo, galera, muito tempo aí, ó Na atualização aí, tá vendo, 2.2, tá rapaziada, é o patchzinho aí, ó, teste da preferência de posição, tá rapaziada, ó Teste da Aram, ó, temporada de Rank 2, passe, olha isso, o passe que eu falei pra vocês aí, eu fiz um vídeo ontem de como vocês conseguirem dinheiro pra comprar o passe, tá galera Comprar todos os heróis, todas as skins, se você não viu ainda, primeiro link na descrição, você vai ganhar dinheiro fácil pra conseguir comprar essas paradinhas de vocês aí, ó Novos campeões aí, tá, beleza, e tem aqui as novas skins, tá rapaziada, nós vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui Nós vamos entrar, cara, muito simples, o jogo tá dublado, tá, o jogo tá lindo demais, tá, vamos colocar em abrir aqui e vambora ver como é que vai ficar essa brincadeira Tá vendo aí, né, rapaziada, só esperando o carregamento, vocês vão ver que não é mentira, rapaz, tá todo mundo esperando o jogo ser lançado amanhã, né Agora vai, rapaziada, agora vai, ó, tá vendo aí, vocês vão passar por cima aí, vamos confirmar aqui, vamos confirmar aqui, beleza Pra gente, ó, confirma que eu quero jogar no servidor, ó, tá vendo aí, beleza, tá maneiro, vambora Aí você tem que aceitar esses termos aqui, tá, rapaziada Só aceitar, galera, só aceitar agora, vamos colocar o nosso nome aí, todo mundo sabe que a gente é conhecido como tubarão a lenda É isso mesmo, tá, rapaziada, eu não sei se lá na frente vai dar pra mudar o nome, mas vai ser isso aí, ó, tubarão a lenda Tomara que dê, galera, tomara que dê, pra gente escrever tudinho aqui Porra, contiu o espacinho bonito aí, aí sim, garoto, opa, ó, ah, moleque, será que vai, galera, será que vai? Vamos ver, opa, 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 eu acho que foi, hein, foi, moleque Agora ficou bonito, hein, galera, agora ficou bonito, agora eu quero ver, hein, rapaziada, agora eu quero ver E aqui tem um tutorialzinho básico pra gente, né, rapaziada Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tutorialzinho básico aqui, tá É uma parada que eu quero estar mostrando pra vocês que dá pra, corre aí embaixo, rapaziada, corre aí embaixo Ó, olha que bonito, rapaziada, você vai ter que seguir o passo a passo, não tem jeito, né Mas vamos lá, ó Ela tem a cara do tubarão, mano, olha lá, olha lá, a arma dela, a preferida dela, olha lá Qual é a arma preferida dela, olha lá, um tubarão, rapaziada, aí tá vendo aí Agora vai ser o passo a passo aí, tá, rapaziada Não sei se eu vou pular esse passo a passo aqui, vamos ver como é que funciona aqui o primeirozinho aqui Só pra gente poder ter uma ideiazinha aqui, tá, rapaziada, tá vendo aí, a gente tem que destruir lá O nexo inimigo, tá Isso aí, galera, isso aqui é um passo a passozinho de boa, vamos seguir ali Ó, cara, vocês estão escutando isso? Tá tudo dublado, 100% em português Olha que sensacional, rapaziada, olha isso aí, cara Caraca, mano Real, cara, tá lindo demais, cara Tubarão igual, vamos botar aqui, entendi, entendi, rapaziada Caraca Moleque O bicho tá carne de pescoço, malandro É, rapaz Caraca, missão cumprida, vou deixar de barriga É isso mesmo aí, cara Então, vocês estão vendo aí, rapaziada, ó Tá vendo aquele outro poderzinho dela ali, ó, show de bola Todo mundo sabe como é que tá funcionando aqui o tutorialzinho aqui Esse aqui todo mundo sabe como é que funciona aqui Eu vou passar por cima, valeu? Então, rapaziada, ó, vamos destruir aqui Vamos ver o que vai acontecer, tá? Ó, sapecamos geral aqui É isso aí, moleque Sapecamos geral, tá? Aqui é só ficar apertando Só aperta, tá? Tô espelhando a tela do meu telefone no celular aqui E vamos ver, cara, isso vai ficar legal aqui Vamos apertar e continuar aqui pra gente poder ficar como? Nervosão, tá, galera? Ih, rapaz, tá mandando aqui, ó, selecionar um, galera Claro que eu vou nela, né, Nadine Porque atirador de elite aí é o que o tubarão consegue jogar melhor Tá, tubarão tá aprendendo o jogo Se você é pro play aí, sabe muito do jogo, quiser ajudar o tubarão Tô aceitando, rapaziada Tô aceitando o dica aí, ó Beleza, ela é nossa, moleque Olha isso aí, ó Bolada, malandro Bolada, é isso aí mesmo, cara, ó É, 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 moleque Vamos apertar e continuar aqui Vamos ver pra onde a gente vai ser direcionado, tá, galera? Será que vai ser direcionado pra batalha? Eu acho que vai ser uma batalhazinha aqui, rapidão aqui, ó Pra gente poder ter uma ideia, tá, rapaziada? Poder ter uma ideia aqui de como funciona aqui a brincadeira aqui, ó Ó, rapaziada, tá vendo aí, ó? Tudo em português, tudo lindo, tudo maravilhoso, tá, rapaziada? Tudo maravilhoso Então, galera, corre aí Baixa esse tutorialzinho aqui, é muito simples, cara Muito fácil mesmo Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó Porque isso daqui é contra botzinha aí pra você ir de boa, tá, galera? Eu vou vir aqui embaixo aqui, ó É, vamos, vamos Quer ver? O jogo vai direcionar você, né? Tem isso também, né? O jogo vai direcionar você aí, ó Tá mandando você apertar ali É um tutorialzinho Vamos passando por cima, tá, rapaziada? Joga ali, ó Ah, moleque É isso aí mesmo Então, rapaziada Corre lá Baixa o jogo de vocês Porque tá funcionando Tá vendo aí eu no jogo aí? É isso mesmo Então, tamo junto aí Um abração Fui Tchau 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 Tchau